Bem-vindo ao canal Coisas do Meier, eu sou o Paulo Meier e hoje com mais um Semana na Oficina Já faz um tempo que eu não gravo esse vídeo, já faz um tempo que eu nem entro aqui na oficina Porque a vida tem sido muito corrida e muito trabalho, muita coisa Mas eu tinha alguns trabalhos pra terminar, então agora eu tô fazendo eles Vou mostrar aqui pra vocês Um deles é aquele banquinho rústico, rústico, é, dá pra falar que é rústico Que o pessoal disse pra mim continuar fazendo ele, então tá aqui ele Eu fiz colado a última parte Fora isso também eu consegui fazer a parte das fotos desses trabalhos aqui Que são os cachepôs Esses cachepôs aqui Consegui fazer as fotos Tem mais um vídeo que eu tenho que fazer aqui E tem bastante vídeos gravados que faltam editar pra mostrar pra vocês Também queria dizer que eu tô muito contente porque eu consegui entregar o goniômetro Pro amigo Big Dog Ele já mandou um e-mail dizendo que chegou lá pra ele Então eu tô muito contente que chegou, chegou bem rápido pra ele Eu nunca tinha feito essa coisa de mandar alguma coisa pelo correio Então eu mandei, foi muito simples Cheguei na agência e em menos de 20 minutos eu consegui resolver tudo Fiquei muito feliz com isso Então vai ser mais fácil de eu fazer os próximos sorteios Que eu já falei pra vocês todos Que é, os próximos sorteios vão ser Primeiro são dois jogos de broca Uma broca de cavilha, outra broca escalhadora E depois, né, tem que me organizar aqui Tem as duas parafusadeiras que eu quero dar pra vocês aí de presente E também tem mais uma coisa que eu vou dar que eu lembrei Que é uma, que tá ali naquele armário ali Que é uma lixadeira Tem uma lixadeira da marca Eu acho que é Goodyear Eu comprei ela porque eu achei que tava com preço bom E assim, usei acho que só pra testar Nunca mais usei Também é outra coisa que vai acabar ficando ali só pra estragar E não vale a pena fazer isso com as ferramentas Então em breve ela também vai tá aí no nosso próximo sorteio Então é isso gente Muito obrigado, muito obrigado a todo mundo que tem assistido Então muito obrigado a todo mundo que tem assistido, curtido Deixado comentário, muito obrigado mesmo Um grande abraço pra vocês E até o próximo vídeo E não esqueça de clicar nesses videozinhos aqui em cima Que eu vou deixar aqui Acho que eu vou deixar um aqui e o outro aqui E aí aqui eu vou deixar aqui pra se inscrever Então eu vou deixar aqui em cima os dois vídeos Um grande abraço E até o próximo vídeo Será que clicou? Clica aqui, clica aqui